Pois é, Stuker, por favor, o alerta para o eleitor. Olha, Márcia, o voto em trânsito existe, é possível, e o eleitor aí pode solicitar. Então, o voto em trânsito, se ele não estará no seu domicílio eleitoral no dia da eleição, no dia do pleito, ele pode votar em outra cidade. Existem duas possibilidades, tá, Márcia? Uma é ele escolher o mesmo estado, se ele votar aí no mesmo estado do seu domicílio eleitoral, ele pode votar aí para presidente, senador, governador e também deputados. Agora, se ele estiver em outro estado, aí ele só pode votar para presidente da República, Márcia. E para solicitar, então, esse voto em trânsito, o eleitor tem que permanecer pessoalmente, então, no quartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. E atenção, o prazo para isso, né, para solicitar esse voto em trânsito, termina hoje, no dia 18 de agosto. Depois das eleições, então, o vínculo do eleitor com sua sessão é reestabelecido automaticamente. 18 de agosto também é o prazo final para o eleitor que tem dificuldade de locomoção, então, pedir para votar em uma sessão especial com acessibilidade, tá? O pedido deve ser feito em qualquer cartório eleitoral, pelo próprio interessado ou, então, pelo procurador. Então, se você, ó, quer fazer a sua parte, mas não vai estar no seu domicílio eleitoral, tem até hoje para comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar o voto em trânsito. Márcia, muito bem, quero dar os parabéns aqui, né, para todo o Grupo ND, para você que mediou o debate ontem. Eu acompanhei de casa e fiquei com gostinho de quero mais quando terminou, né? É muito bom, né, o Grupo ND está de parabéns para levar, né, até todos os telespectadores, a todas as pessoas que acessam o nosso portal ND+, que é o mais acessado em todo o estado de Santa Catarina, né, esse compromisso de mostrar as propostas para que o eleitor possa fazer a escolha certa. Mas para fazer a escolha tem que votar, né, Márcia? Então, o eleitor que não vai estar em seu domicílio pode pedir o voto em trânsito para fazer a sua parte. Aí, importante informação de serviço que a gente divide com vocês. Obrigada, Moisés Tucker, pelas palavras e vou reforçar o que você acabou de dizer. Exatamente esse é o nosso desafio e a nossa missão, levar informação verdadeira para que o eleitor possa escolher, porque o poder do voto eleitor é seu. Valeu, Moisés Tucker, obrigada pelas informações, obrigada pela participação.